Quem gosta de televisão está preocupado com o SBT. Não faltam motivos para isso. Duas dadas importantes estão se aproximando. No próximo dia 12 de dezembro, Silvio Santos faz 90 anos. E em 19 de agosto de 2021, o SBT completa 40 anos de vida. 2020 não está sendo um ano bom para a emissora. A pandemia de coronavírus afetou todos os canais. Mas parece que o SBT foi mais afetado que os seus principais concorrentes, Globo e Record. Algumas razões podem explicar isso. Primeiro, porque o SBT tem um mau hábito já há muito tempo de não aproveitar bem os primeiros meses do ano. São meses que o SBT dá férias para todo mundo e se dedica a reprises da programação do ano anterior. Assim que as gravações em todos os canais, em todas as atividades foram paralisadas por causa da pandemia, no início da segunda quinzena de março, o SBT tinha muito pouco material novo para exibir. E assim, desde então, a sua grade está entupida de reprises. Isso, evidentemente, também afugenta a audiência. Uma outra coisa, eu acho que o SBT perdeu a oportunidade, no momento em que as pessoas estavam loucas por informação, de investir mais em jornalismo. Praticamente não houve nenhum investimento nessa área, na cobertura jornalística. E quem investiu, isso você pode olhar, se deu bem em termos de audiência, sobretudo nos meses de março, abril, maio e junho. Todo mundo cresceu, porque as pessoas queriam informações. A queda na receita não é um problema também só do SBT e não é de hoje, já vem de anos anteriores. Mas tudo indica que a crise se aprofundou agora em 2020. E então vieram mais cortes, mais demissões, contratos não renovados, falta de cacife para bancar as suas estrelas. As saídas de Larissa Manoela em dezembro de 2019 e Maísa Silva agora no inicinho de outubro são bem sintomáticas disso que eu estou dizendo. São duas crias da casa que se foram porque o SBT ficou pequeno para elas. Larissa assinou contrato com a Globo e Maísa, que já tinha contrato com a Netflix para fazer filmes, tem planos de voar mais alto. Uma vitória importante, a principal, talvez a única, relevante mesmo esse ano, foi a conquista dos direitos da Taça Libertadores da América. É um projeto ambicioso e com custos altos. No curto prazo é complexo, mas se o SBT conseguir bons patrocinadores, o que pode demorar um pouco, certamente a emissora vai vislumbrar um caminho para o futuro. Não é algo realmente a prestar atenção. É muito interessante. Ainda que altere um pouco os rumos do SBT, que o SBT tomou nos últimos anos. É uma mudança de caminhos. Enfim, tem muita gente preocupada com o SBT, mas também tem muita gente que diz que a emissora tem um plano para o pós-pandemia. Tomara. É o que realmente eu espero. Todo mundo que gosta de televisão, eu espero.